Um comboio de carros com direito a pisca-alerta, buzinaço e muita gritaria. Ei, senhor Antônio, vamos olhar aqui. Olha aí, os netos chegando de surpresa para vocês aí. Foi assim que Voton e Votina assistiram emocionados pela janela a chegada de uma renca de netos e bisnetos na chácara, aqui mesmo, em Goiânia. Uma surpresa daquelas. Feliz? É, uma surpresa aí. Estava esperando isso aí, senhor Antônio. A turma veio para dormir, ou melhor, posar, com mala, cuia, barraca e tudo mais. A netaiada registrou todos os detalhes e o vídeo, com os melhores momentos, foi parar nas redes sociais. Pronto, a internet ficou encantada. Parecendo com uma foca. Esse usuário disse, que vídeo perfeito. Esse outro comentou que Voton e Votina são ricos e não tem nada a ver com dinheiro. Viemos conhecer melhor essa família, que transborda amor. Pessoal, cheguei buzinando, fazendo farra, representando todo mundo que viu pela internet, aquela festa boa que vocês fizeram e que ficou tocado, emocionado e com vontade de participar. Mas, antes de mais nada, Voton, benção. Votina, benção. Benção. Tudo bom? Beleza. Prazer em conhecer vocês todos. Todo mundo curioso para conhecer vocês. Eita, que maravilha. Quem que foi o idealizador, hein, dessa farra boa? Quem que foi? O idealizador foi o meu irmão. O meu irmão idealizou, a gente tem o grupo dos primos, a gente já reuniu ali todo mundo e falou, vamos ter uma ideia bacana aqui de fazer uma surpresa para os nossos avós. E aí surgiu a ideia, e aí como eu tinha visto um vídeo americano na internet, a gente falou assim, então vamos replicar, porque se esse vídeo influenciou a gente, vamos influenciar outras pessoas a fazerem algo para trazer aquele coração aquecido de uma forma especial. E foi o que aconteceu, esse vídeo já viralizou aí, já alcançou mais de 10 milhões de pessoas e os meus avós aqui, ó, depois dos 80 já estão famosos, hein? Quem que cuidou ali de montar o grupo do WhatsApp, de combinar com cada um, foi você? Foi eu, eu consegui arquitetar com o meu avô e minha avó, né, porque a gente ia chegar mais tarde para segurar eles acordados, falei que eu ia vir para cá jantar e se ficasse muito tarde eu ia dormir com eles, aí para segurar eles acordados até mais tarde, né? E consegui também organizar surpresa para as crianças, organizar barraca, organizar comida, para não faltar nada e todo mundo ficar feliz, né? E dona Tina, como é que ficou o coração quando a senhora viu a netalhada chegando, aquela renca de gente? A senhora não pensou assim, vixe, não tem biscoito para todo mundo? Porque eu sei que quando a gente vai na casa da avó, sempre tem um biscoitinho, tem um bolo gostoso, tinha para todo mundo? Tinha para todo mundo e eles trouxeram tudo, veio tudo arrumadinho, tudo completo e foi uma alegria tão grande que eu falei, gente, estou com vontade de sair gritando de alegria aqui, foi muito bom. Amei, sabe, a surpresa. E no outro dia eu vi que teve um cafezinho da manhã maravilhoso, com biscoito, pão de queijo. Foi verdade. Tirou leite da vaca. Tirou leite da vaca também. E a farra deles foi fantástica mesmo, muito boa, muito boa mesmo. Trouxe recordação para a gente, assim, né? A gente lembra deles, bem pequeno, bem, desde que nasceu e eles cresceram e desenvolveram, todos num segmento muito agradável, sabe? Então, muito bom. A gente sente toda a felicidade do mundo, tá aí, Riva da Reina. Nesse dia dos avós, qual que é a mensagem que você passa? E vou, inclusive, deixar a oportunidade para você declarar mais uma vez aí o amor, né? Pelo seu avô, pela sua avó. Eu acho que a gente deve sempre lembrar que a nossa família, a base são eles. Foram eles que construíram todo esse amor, devoção pelas coisas de Deus e também pela união que a gente tem. Eu e meus primos, a gente cresceu aqui, a gente vinha todos às férias e a gente estava sempre unido. Então, a gente cresceu como se fosse todo mundo irmão. Então, isso aí, eu tenho certeza que foram eles que plantaram no nosso coração, plantaram no coração dos nossos pais. E quero dizer que eu amo muito os dois, que nessa data é uma afirmação de tudo aquilo que eles plantaram e tem encolhido nesses anos. Olha só que privilégio poder tomar um cafezão da manhã com essa turma aqui. Ó, tem bolo, tem fruta, tem suco, tem cafezinho. Bem casa de vó mesmo, né, Guilherme? Isso aqui é algo maravilhoso e é o cotidiano. A gente sai de lá porque a gente já sabe que vai chegar aqui, vai ser bem recebido. Até a minha filha ontem, que é uma das bisnetas, perguntou o que você mais gosta na casa da sua bisavóia, se fosse da comida. Então, isso é precioso. E a gente come, come, come e a avó ainda fala assim, você comeu pouco. Vem, você veio pra cá e não comeu nada, comeu pouquinho, você não está querendo comer a comida da avó. Vamos comer tudo então, pra ela não reclamar? Vamos? Bora, bora comer tudo. Vamos lá, bora comer tudo.